O Senhor é minha rocha, só Ele salva Nada vai me separar do amor do Pai Nada vai me separar do amor do Filho Nada vai me separar do Espírito Santo Está em mim, eu amo sim Estou debaixo das promessas do Senhor Ele mandou um quarto homem ao meu redor E há de quem tocar no ungido de meu Pai Seria melhor dançar-se ao mar O Senhor é minha rocha, é minha fortaleza Com Ele estou protegido Deus eu tenho certeza, onde você está do maligno Eta glória a Deus, bom dia povo de Deus Domingo dia 17 de dezembro de 2023 Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia minha pretinha, Pai do Senhor Bom dia meu pastor, bom dia meu amor Bom dia, bom dia Povo de Deus, família, pão da vida Ovelhinhas amadas do nosso Senhor Jesus Cristo Domingo né pastor E está indo embora o final de ano Está chegando E o nosso Deus está aí Contemplando cada um de nós Então que nesse domingo Não é diferente hoje Nós vamos já para a casa do Pai Daqui a pouquinho Nós estaremos lá fazendo a obra do Senhor Jesus Essa obra que vem do coração de Deus Essa obra do povo que o mundo rejeita Mas que o nosso Deus ama É verdade E muito, bom dia, bom dia e bom domingo para todos vocês Deus abençoe Muito bem amados, queridos de Deus Nós vamos pedir a você para se inscrever Dar o like e compartilhar esta oração da manhã Esta oração da manhã nós vamos falar sobre o nome de Deus Jeová Jireque quer dizer Deus proverá Se formos olhar aqui em Gênesis capítulo 22 versículo 14 Essa palavra foi proferida por Abraão No Moriá Quando naquele momento Abraão Levou seu filho E a palavra diz Pelo que chamou Abraão Aquele lugar Jeová Jiré Donde se diz Até o dia de hoje No monte do Senhor O Senhor proverá Aleluia Essa palavra O Senhor proverá Abraão disse para seu filho Isaac Quando ele chegou ali Deus ordenando a ele Que sacrificasse seu filho Imagina aí O filho do amor O filho da velhice E quando Isaac diz Pai Cadê o É Aqui está a lenha Está o cutelo Cadê a ovelha Está o fogo Está tudo Mas cadê Cadê o cordeiro Isaac não sabia que o cordeiro era ele Aleluia E Abraão com o coração apertadinho Mas cheio de fé Deus proverá Deus proverá Oh glória E do céu Deus Abraão Não faça mal Ao seu filho Eu queria saber Se você me era obediente Agora já o sei E lá estava o cordeiro A provisão de Deus Glória a Deus E a gente vai falar sobre isso hoje Dessa palavra Antes da oração Falar sobre a provisão de Deus Deus é fiel Ele providencia tudo O que nós precisamos Para viver Amados Nós podemos confiar em Deus Na sua providência O tempo todo Deus é quem nos dá Vida, alimento Empregos, amigos Deus cuida de todas As criaturas da terra Mas a providência de Deus Vai mais além disso Deus nos providenciou A salvação Através do seu amado Filho Jesus Ele nos dá alegria E força Para resistir ao pecado E derrama bênção Sobre nossas vidas E é sobre Essa provisão Essa providência Que nós vamos ler Alguns versículos Para falar o nosso coração Veja o que disse Jó no capítulo 10 No versículo 12 Deste-me vida E foste bondoso Para comigo E na tua providência Cuidaste do meu espírito Que palavra Aleluia Que palavra para um homem Que estava passando Por tantas lutas Veja aqui o que está escrito Jesus falando em Mateus 6 Versículos de 30 a 33 Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe Amanhã e é lançada no fogo Não vestirá muito mais A vocês Homens de pequena fé Portanto não se preocupem Dizendo que vamos comer Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois os pagões E que é que correm Atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês Precisam delas Busquem Pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aqui Deus está dizendo assim Se Deus Alimenta toda a terra Toda a natureza Não vai alimentar vocês não Que são imagens de semelhança dele Aleluia Olha o que Paulo escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Em 1 Timóteo 6,17 Ordene aos que são ricos No presente mundo Que não sejam arrogantes Nem ponha sua esperança Na incerteza da riqueza Mas em Deus Que de tudo nos provei Ricamente para a nossa satisfação Isso irmãos É uma grande verdade Aleluia Quantas pessoas Acreditaram tanto na riqueza No que possuíam E hoje estão sem nada É verdade ou não é? Verdade É difícil você perguntar a alguém Você conhece alguém Que tinha as coisas e hoje Não tem mais Para ele dizer que não conhece Geralmente conhece Salmos 78 Versículos de 19 a 22 Duvidaram de Deus Dizendo Poderá Deus preparar Uma mesa no deserto? Sabemos que Quando ele feriu a rocha A água brotou E jorrou em torrentes Mas conseguirá também Dar-nos de comer? Poderá suprir da carne O teu povo? O Senhor os ouviu E enfureceu-se Com o fogo Atacou Jacó E a sua Ele levantou-se Contra Israel Pois eles não Creram em Deus Nem confiaram No seu poder Salvador Duvidaram da provisão De Deus E Deus não gostou E a sua fúria Se acendeu É por isso que o crente Tem que crer em Deus Eu creio Deus eu creio Porque do contrário Você não vai agradar a Deus Porque sem fé É impossível agradar a Deus Verdade Segunda Coríntios Capítulo 9 Versículos 8, 9 e 10 E Deus é poderoso Para fazer Que toda a graça Lhe seja acrescentada Para que em todas as coisas Em todo o tempo Tendo tudo o que é necessário Vocês transbordem Toda a boa obra Como está escrito Distribuiu Deu os seus bens Aos necessitados A sua justiça Dura para sempre Aquele que supre Aquele que supre a semente Aos que semeiam E o pão aos que come Também lhe suprirá E multiplicará a semente E fará crescer Os frutos da sua justiça Aqui Deus está falando Deus multiplicará Aleluia Na sua vida É isso que Deus está dizendo Que Ele tem recompensa A palavra de Deus Diz em Hebreus 6, 10 Porque Deus não é injusto Para se esquecer Do amor Que tens pela sua obra E pelos seus santos Aleluia Deus diz assim Olha Eu sou Deus Que recompensa Salmo 104 Versículos 14 e 15 É o Senhor Que faz crescer O pasto para o gado E as plantas Que o homem cultiva Para da terra Tirar o alimento O vinho Que alegra o coração Do homem O azeite Que Ele faz Brilhar o rosto E o pão Que sustenta O seu vigor Aqui Deus está dizendo Sou eu Que dou a providência Se você plantar E Deus não abençoar Com a chuva Não vai acontecer nada É verdade É verdade É verdade Então Deus Ele é quem faz O crescer Por isso que Paulo disse Eu planto Apolo rega Mas quem dá o crescimento É Deus Aleluia Nós temos que entender isso Irmãos Para vivermos melhor Quantas pessoas não tem Que não semeiam Mas também não colhem Verdade Que não ajudam A obra de Deus Mas também não tem galadão Não tem recompensa Tem muita gente Que poderia ser Muito abençoada E não são Aleluia Porque não aproveita A oportunidade Para fazer aquilo Que Deus determinou No seu coração Verdade Nós vamos orar agora O Vá de seja o teu nome E nesta oração Nós vamos agradecer Pelos dizimistas Pelos ofertantes Desta obra Que provém Para esta obra E Deus provém Para eles Daqui a pouco Nós vamos estar Na casa do Pai Aleluia Fazendo almoço Para 200 moradores De rua E eles vão estar Se alimentando Matando a sua fome Bebendo alguinha gelada Hoje nós vamos levar Também um chocolatezinho Para eles Tudo isso É a sua semente É o seu dismo É a sua oferta Aleluia É a recompensa Que Deus dá Através do seu amor E nós queremos Agradecer Nesta oração Queremos dizer Pai Santo Deus amado A nossa oração É para pedir bênçãos É Deus Pedir a recompensa Para os dizimistas Para os ofertantes Desta obra Pai eu sei Que tem muitos Filhos e filhas Que amem esta obra Deus Ama pregar A tua palavra Abrir igrejas Dar de comer Ao faminto Deus Alimentar as crianças Os pobres necessitados Os moradores De rua Senhor eles acolhem Todo este povo E faz a tua obra Através dos seus dismos E suas ofertas E o Senhor Que vê todas as coisas Tem observado isso Aí dos céus E é nós Pai Que somos usados Como instrumento Para que esta obra Aconteça Nos resta Agradecer Pelas pessoas Que o Senhor Tem levantado Para fazer A obra Junto conosco Pessoas de várias Partes do Brasil E do mundo Deus Muitas famílias Muitos moradores De rua São agraciados E nós queremos Pai agradecer Sim meu Pai Agradecer Pai querido Ao irmão Ricardo A irmã Anne Que trouxe também Roupas novas Para eles Pai Agradecer Pai Ao irmão Rayon Irmã Morena Costa E tantos outros Irmãos Que semeiam Nesta obra Os teus filhos E filhas Senhor da igreja De Londres Os irmãos da Europa Dos Estados Unidos De vários estados Do Brasil De outros países Que mandam O seu amor Em forma De dinheiro De oferta De dízimo Para que a fome Seja saciada A sede Seja saciada Para que eles Possam ter roupas Dignas Calçados dignos Para que possam Receber medicamentos Assistência Para que o leite Chegue a mesa Da criança pobre O alimento Chegue Senhor A mesa Da família Carente Ah Paisinho querido Deus amado Eu estou aqui Como pastor Do teu rebanho Profeta Do teu reino A pastora Jossanet Está aqui Com uma apacentadora Pedindo Deus Recompensa Teus filhos E filhas Que foram Chamados Pelo teu Santo Espírito Para ajudar Esta obra Deus Recompensa Deus Enche-os Da tua Santa e Maravilhosa Presença Derrama Das janelas Dos céus Meu Pai Benção Sem medidas Que eles Possam Se sentir Recompensados E alcançados Pelo teu amor E pela tua misericórdia Abençoa meu Deus Os que tem votos E propósitos Com esta obra Com a casa do Pai Abençoa Deus Os que oram Os que já compreenderam Deus Que esta obra Com todo o amor Que ela tem É uma obra Deus Que nasceu No teu coração Por isso Vem aqui Deus Eu venho pedir Em nome de Jesus A tua recompensa Sobre a vida De todos eles Abençoa meu Pai Protege e guarda Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Paizinho querido Amém Glória a Deus Muito bem amados Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Beijo carinhoso Daqui a pouquinho Lá na casa do Pai Daqui a pouco Vamos estar na casa do Pai Fazendo uma live De lá uma chamada De lá mostrando Trabalhar na cozinha Das irmãs A movimentação Estamos aqui Com a camisa Festividade de hoje Dois anos Da Pão da Vida Jardim É estivemos ontem No Pão da Vida Jardim Com o pastor Atos O pastor Amilai Uma festa maravilhosa Glorificamos a Deus Por aquele culto Tão abençoado E deixamos aqui O nosso abraço E nossos parabéns Para a igreja Dos Jardins E do Belo Horizonte Que está completando Aniversário Beijou Fica na paz Inscreva-se Dê o like E compartilhe Deus abençoe Acompaçilha Canta, canta Amar, amar Acompaçilha 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 Acompaçilha